E a campanha do agasalho, promovida pelo Grupo ND, arrecada roupas, cobertores, especialmente para ajudar as famílias afetadas pela enchente, mais ao sul do Brasil. O Paulo César vai trazer detalhes para a gente aqui na tela do IBGE. Toda ajuda é bem-vinda, Paulinho. Não tenha dúvida disso, Polito. E olha, eu fico feliz de falar disso, que o nosso povo catarinense é solidário e tem comprovado isso em diversas ações com o Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Eu estou aqui do lado dessa caixa, que ela representa. É o símbolo da campanha do agasalho, promovida pelo Grupo ND e os parceiros, como a loja do Supermercado Imperatriz, aqui no Bairro Estreito. E eu vou pedir para o Vitor tentar mostrar aqui dentro. Vou até levantar aqui a sacolinha, Vitor, para a gente mostrar que a gente tem muitos donativos aqui. A caixa já foi esvaziada algumas vezes. A gente conversava com a equipe do supermercado sobre a quantidade de pessoas que têm trazido roupas, roupas em boas qualidades, para ser encaminhada para outras famílias que precisam. E neste ano a gente tem o diferencial, então, que ajuda também ao Rio Grande do Sul. Mas eu estou com o Arnaldo, que é gerente da loja aqui do Estreito, do Imperatriz. Arnaldo, a gente tem percebido aí que a população tem sido solidária, tem participado. Para quem quer doar, é só chegar no supermercado? Qual que é a orientação? Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, realmente o povo tem sido bastante solidário, bastante solícito na hora de trazer os donativos para cá, que são as roupas na campanha do Agasalho. Quem quiser doar, é só chegar na nossa loja aqui. Na recepção a gente já tem a caixinha aqui disponível para a doação de todo tipo de roupa, né? E a gente percebeu que os próprios funcionários são muito acolhedores para a campanha. Isso também conta muitos pontos e talvez por isso tenha alcançado os bons números aqui? Sim, também, também. Na verdade, toda a população aqui da Grande Flanópolis, mais precisamente do Estreito, que fica a nossa loja, tem trazido bastante donativos, né? E a nossa equipe também tem se mostrado bastante solícita também. Vamos reforçar o endereço, então, para quem quiser trazer essas roupas aqui na unidade do Estreito? Então, a nossa loja fica na Rua General Liberato Bittencourt, 1885, na frente do Mac Shopping aqui. Obrigado, Arnaldo. Está aí o gerente conversando com a gente sobre essa campanha. E a gente percebe que a caixinha aqui está cheia de novo, já foi esvaziada. Traz uma frase linda aqui, que é, ao doar roupas, você compartilha calor e amor. E é isso aí, é compartilhar calor, amor, e é assim que faz a diferença. O Grupo ND, pela campanha do agasalho, já atendeu aí cerca de 200 mil famílias catarinenses em outras ações promovidas pela campanha do agasalho. E este ano nós temos o diferencial aí, que é a ajuda mútua ao Rio Grande do Sul, as famílias que perderam tudo, e o inverno está chegando, então as doações são muito bem-vindas. Olha só, muita peça boa, bonita, e que vai trazer um pouco de calor para as famílias que precisam desses donativos. Polito, não tenha dúvida que é realmente importante essa campanha de doação aqui em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e o nosso povo tem mostrado que realmente vale a pena ser solidário. Quero agradecer aqui à rede de supermercados Imperatriz, que abre espaço também para ser parceira dessa campanha do Grupo ND, como todas as outras, tantas outras empresas que contribuem também. Agora eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, PC. Pô, nos últimos três anos, nós todos juntos, né? Nós aqui, vocês aí, conseguimos quase três milhões de peças que foram doadas em boa condição, né? No ano passado mesmo, a gente recrutou uma série de costureiras que fizeram um belíssimo trabalho lá no Largo da Alfândega, onde a gente montou uma tenda. E nessa tenda, roupas que tinham pequenos reparos eram refeitas e foram para doação. Só no ano passado, quase 900 mil peças, né? Chegaram a quem precisava. Vamos tentar bater essa meta este ano para também ajudar o Rio Grande do Sul.